E chegámos a domingo, último dia da Romaria. Último dia da Romaria. Domingo. Sim. E como é que começa esse dia? Esse dia começa às 17 horas com a procissão. Vai andar pelo bairro, a procissão. Vai andar pelo bairro, procissão, seguida de missa. Seguida de missa. Portanto, a missa será aqui na Capela... Santa Mar. Santa Mar. Muito bem. Isso às 17 horas. Depois temos, às 19h, no palco principal, uma novidade. Luque Franco e Miguel Dias. Ah, não sei quem são. Depois temos, temos às 19h, não, às 19h, somos nós. E às 20h temos o Alcante. O Alcantim, é o Alcantim que vai cantar além de zanum. Vai ser uma alegria aqui na Romaria. Vai ser uma alegria. Uma alegria. E também, com ele, vem o José Campo. Ai, desculpem, desculpem. Não quero dizer o José Campo, o Engadanha. Engadanha. Posso apagar? Apaga-me. Quer dizer José Pento? José Pento. Você usa a viola campanissa. Ah, conheço-me bem essa cantora. E eu também. A campanissa. A campanissa. Sei de uma campanissa. Isto foi uma guitarra feita em Nissa, em cima da campanissa. É uma campanissa. O Alcantim é o nosso grupo de canto talento santo da junta de frequs e a de Alcantra. Eu já os vi duas vezes e adorei. Eu também. Gostei muito. A tua mãe ainda está lá, não está? Está, sim, sim. Não faz parte. E às 21h30? 21h30. Pisca, pisca. A grande unia. A grande unia. A Rote Marlene. Também é a primeira vez. Também é a primeira vez que ela vem. É. Ou é a primeira ou é para aí a quarta. Exatamente. A Rote Marlene a fechar a rumaria de Santa Marta. A Rote Marlene. Ela quando veio para cá tinha 16 anos. É verdade. A primeira vez que ela tocou aqui tinha 16 anos. Não, a primeira vez que vem ainda nem cantava. Mas já foi contratada. Já foi contratada. Tipo, a gente sabe que tu vais cantar um dia. O David tem olhos. É verdade. O David é tipo o Fernando Santos. Seleciona a Rote Marlene todos os anos. Muito bem. Tem feito um trabalho aqui. Aí. Maravilhoso. Portanto, isto é o último dia da rumaria. E depois, olha, xixi em cama. Sim. Acaba à meia-noite. Hã? Isto dos dias acaba à meia-noite. Não, não acaba nada. À sexta-feira. Sexta e sábado, não. Sexta e sábado acaba à meia-noite e dez. É mentira. Acaba mais tarde. À sexta e sábado acaba às duas da manhã, não? Às duas, exatamente. Os outros dias acaba à meia-noite. À sexta e sábado. Resumindo. Terça, quarta e quinta e domingo acaba à meia-noite. Sexta e sábado acaba às duas. Às duas. Às duas. Para quem pode. Para quem pode. Exatamente. Com Maria de Santa Marta. Ó santo amado, Só que és tão caro, Vê-te bem. Não me és, se esmola, Não me lembro, Já ninguém olha, Que eu não fiz mal a ninguém. Hã? Hã? O dias de sempre. Pronto, já chega.